Após a nossa equipe de reportagem ser solicitada pelos empresários da Avenida Fortaleza, aqui no centro de Rolim de Moura, sobre o problema energético, a nossa equipe retorna aqui novamente. E logo após a nossa reportagem ir ao ar, parece que o problema foi solucionado. Isso é o que nós vamos saber a partir de agora. Realmente, eles vieram agora, era por volta de meio dia mais ou menos, e deram um parecer para a gente que realmente vai ter que solicitar a troca do transformador e que, por enquanto, ia estar estabilizado, mas não tem nada garantido ainda. E agora há pouco a gente estava fazendo uns testes aqui e deu uma piscadinha na luz aqui também, desligou alguns computadores, mas por enquanto está funcionando. Vamos ver aí até o final do dia se vai ter alguma novidade ou não. Mas, pelo menos, eles compareceram, deram uma verificada na situação e parece que agora sim as coisas vão começar a melhorar por aqui. O que é inexplicável para os empresários é o descaso e a demora para solucionar o problema. A gente está no direito nosso de realmente cobrar e ir atrás de alguma solução porque somos afetados diretamente. E, assim, eles sabem, eles sabem o que acontece aqui. Então, se a situação é o transformador, eu acredito que uma empresa desse porte, acho que eles conseguem muito bem fazer uma troca do transformador meio rápido. E a gente já vem sofrendo com isso há algum tempo, né? Que essa semana realmente o negócio foi fora do normal mesmo, né? Foi três dias, assim, bem crítico para a gente, principalmente essa parte da tarde. Logo após a solicitação dos empresários e também a nossa reportagem ir ao ar, parece que o problema vai ser solucionado. Já que, desta vez, o problema foi detectado aqui na região central da Avenida Fortaleza, no centro de Rolim de Moura. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.